Vai brotar lá do futuro Aê garoto Puxa o trinco e depois bate Vai brotar lá do futuro Vai brotar lá do futuro A entrada Não, o microfone Vai brotar Uma nota só Vai brotar Tá, tá Oi, tá bonito? Vai brotar Vai? Ou não vai? Vai lendo Vai brotar lá do futuro Vai brotar lá do futuro